A CIDADE NO BRASIL Eu preciso de você. De verdade, eu preciso de você para não me perder. Somente uma mulher como você, só você, Josefina, é capaz de me salvar. Olha, Adolfinho, você diz que não quer se perder. Mas eu estou completamente perdida. Quem pode me salvar? Adolfo, eu peço, eu exijo que não volte a me beijar. Não faça com que eu me perca ainda mais. Você é muito bonita, Maria. Com certeza pode seduzir o homem que quiser. Como pode dizer isso, se eu sei perfeitamente que você já se envolveu com muitas mulheres lindas, finas... Mais nenhuma como você. Eu juro. Eu gosto muito de você, Maria. Você não tem ideia. E eu sinto que se eu ficar aqui por mais alguns dias... Vou me apaixonar por você. Por favor, Adolfo, não faça isso, por favor! Não! 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 Ai, cadê já me aflou? Zulema. Zulema, oi. Boa noite. Em que posso te ajudar? Não se lembra de mim? Na verdade, não. Adolfo Arguelles. Nossa, eu não te reconheci. É que eu só uso óculos aqui, pra ler. Há muitos anos você não vem aqui. O que tem feito? O que você tá fazendo aqui? Uma mulher tão linda como você deveria estar lá fora. Pensando? É gentileza sua. Não, olha... Os clientes gostam mais das... Mais novinhas, né? E eu já tenho uma certa idade... Difícil. Pra esse negócio. Peraí, deixa eu ver. É mentira. Eu lembro de como era. Está mais linda do que nunca. Ah, para. As mulheres maduras têm seu charme. Ah, isso é verdade. Eu tenho o meu. E o que você quer, Adolfo? Não acho que tenha vindo pra me paquerar. Eu queria falar com a Esmeralda. Bom... Olha, vai ser muito difícil. É muito raro a Esmeralda passar aqui pela escondida. Ela continua sendo a dona, mas... Olha, ela quase... Não aparece mais por aqui. Faz quase uns... Dois anos que eu sou administradora daqui. Tá. Na verdade, Zulema, quem eu estou procurando... É a Maria. Me diz... Você era muito amigo dela, não é? Ela não está aqui? Não, Adolfo. Você sabe onde posso encontrá-la? Não, desde que foi embora... Eu nunca mais a vi. Isso já tem alguns anos também. Por um tempo... Ela foi a melhor dançarina da escondida. Todas as noites... Ela ficava maravilhosa para subir naquele palco. Certo que um dia ia encontrar o Alessandro ali. Sentadinho numa das mesas. Ela estava convencida de que esse homem... Ia voltar a procurá-la. Para vê-la dançar mais uma vez. Maria... Não queria aceitar que o Alessandro tinha morrido. Ela achava que ele só estava se escondendo da polícia. Todas as noites, todas... Ela acabava chorando de tanta dor... E de tanta tristeza... Ao ver que o Alessandro não aparecia. Pouco a pouco... Ela começou a aceitar a realidade e... Compreendeu que esse homem tinha morrido. E que jamais voltaria a procurá-la. Até que um dia... Ela foi embora. Sem dizer nada. Simplesmente desapareceu. E desde então não voltamos mais a vê-la. Ela levou as coisas dela? Sabe se deixou alguma coisa? Eu acho que deixou tudo. As coisas dela estão guardadas... Numas caixas no depósito. E será que eu posso levar? Pra que você quer? Ué, pra cuidar. Você sabe. Até ela aparecer. Tudo bem. Na verdade... Eu estava a ponto de jogar tudo no lixo. Então vem. Eu levo você lá. Muito obrigado, Zulema. Adolfo... Se encontrar a Maria... Ou ela aparecer... Me avisa, tá? Pra eu ficar tranquila. A Esmeralda me disse uma vez que ela corria perigo. E na verdade eu tenho medo que alguma coisa tenha acontecido com ela. É claro que eu aviso. Tá? Vai? Não... Não vayas presundiéndonos... Não...